Fala aí, galera, pessoal, gente boa, fala aí colegas, bom, deixa eu desligar isso aqui dessa queda, a gente foi gravar um vídeo e não fez um barulho, fez um barulho, deixando o minuto. Bom, eu tô fazendo esse vídeo aqui mais pra explicar o porquê do meu apelido que na campanha perguntaram muito, daí eu tô fazendo esse vídeo aí pra rapaziada aí que agora eu acho que eu entendi o porquê do meu apelido que eu vou explicar pra vocês. Eu acho que o meu apelido, na verdade, não é o Negueba que vocês estão pensando do Flamengo, não, tá? Na verdade, eu pra mim, eu acho que eles deram Negueba, que é tipo um jeito carinho de se chamar, de jeito carinho de se chamar de breta. Pra você ter uma ideia, os caras lá me conheciam mais pelo Negueba do que pelo meu nome. Era mais ou menos assim. E aí, doido? Conhece lá o Lucas Emanuel lá, mano? Conhece ele lá, toca no Stomp lá, pou, pou, pou. Rapaz, Manuel, Lucas Emanuel. Não ouvi falar, não, nunca ouvi falar. Mano, o Negueba. Ah, pô, por que você não me falou antes o Negueba, pô? O Negueba conheço, conheço, conheço. Eu acho que eu fiz esse vídeo só pra explicar só mesmo, eu acho que o porquê pra mim. Se vocês souberem aí, porque deixa no comentário aí, mano. Eu acho que vou colocar no Facebook, deixa no comentário aí, pra eu saber, que eu não sei, principalmente quem criou o meu apelido, que eu até esqueci. Acho que era lá da campanha de Vinhedo lá, mano. Me souber aí, me fala aí, mas eu acho que é assim. E é isso aí, falou, falou, e até mais. E falou, é isso aí, mano.